Como está a minha alma diante do Senhor? Aí, irmão, passou uma semana, duas semanas, um mês, eu tinha esquecido completamente o que eu tinha falado com Deus. Eu não sabia mais o que eu tinha falado, nem me lembrava do que eu tinha falado. Eu tive outros sonhos, aí de repente, irmão, eu tive um sonho terrível. Tive um sonho que eu não quero que você tenha um sonho daquele. Eu me encontrei, irmão, num lugar que só era pura treva. Eu não vou dizer que ali era o inferno. Eu não vou dizer que ali era o inferno. Podia ser na caminhada que eu ia caminhando, podia ser no caminho que eu ia indo, não sei. Aí eu estava num lugar que só era pura treva, amarrado, todo amarrado. Minhas mãos amarradas, abertas, completamente nu. Eu estava ali, numa pedra, numa laje, assim, declinada como uma ladeira. Eu estava declinado, assim, como uma ladeira, assim, amarrado com as mãos abertas e os pés amarrados. E ali, irmão, eu não sabia por que razão eu estava ali. Mas eu estava ali para ser devorado vivo, minha alma, ser devorado. Ali estava eu. Assim também são milhões de pessoas que estão, como eu acabei de ler aqui, no sono. Agora é hora de despertar do sono. Que sono é esse? É um pecado, irmão. Pecado. O pecado é como um sono. E ali estava eu amarrado, irmão. Meus braços amarrados. E eu disse, agora eu vou me soltar agora. Agora eu vou me soltar daqui agora. Quem disse que eu me solto? Quem disse que eu conseguia me soltar? Eu fazia força para me soltar. E não posso dizer para você, e não digo que tipo de corda ou corrente era aquela, que eu não sei. Era algo que estava me amarrando ali, irmão. Muito forte aquilo ali. E ali, irmão, eu senti, de repente, completamente nu. Eu estava ali amarrado. Eu senti como que vinha subindo um negócio na minha perna. Começou a subir lentamente, rastejando. Vinha subindo um bicho desse tamanho. Um bicho. Vinha subindo do tamanho de uma chave. Ele vinha subindo na minha perna. Dois. Na minha perna direita. Parecia dois camarão, mas andava como lagarta. Ele vinha subindo na minha perna. Veio subindo, subindo. Quando chegou na minha barriga, irmão, começou a me comer vivo e entrar para dentro de mim. E eu desesperado, querendo sair dali, querendo me soltar dali, não conseguia. Na minha perna esquerda, veio subindo o outro que parecia um peão de cobra. Ele vinha subindo. Veio, 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 quando chegou na minha barriga e começou a entrar também para dentro da minha barriga. E me comer no vivo. E eu amarrado, eu não conseguia me soltar. E eu apenas desesperado. Desesperado. Eu estava desesperado. Eu queria sair dali. Essa visão que eu estou contando aqui, guardei até hoje. Até hoje. Eu disse, o Senhor vai fazer. Eu vou contar essa visão lá na igreja. O Senhor vai preparar esse dia. Depois daqui tem uma mais maravilhosa e tremenda. que eu tive com o pastor. Essa com o pastor que é tremenda mesmo. E ali, irmão, aquele bicho começou a ver e ficou entre o meu bucho e a minha barriga. Ficou aquele negoção dentro do bucho e a minha barriga. E estava terminando de desaparecer ali quando apareceu um anjo do Senhor. Eu digo que era um anjo do Senhor porque eu não vi, não foi como a foi. Tu viu um anjo brilhante? Não. Eu vi um homem. Apareceu na minha frente aquele homem. Apareceu na minha frente. E eu quero pedir ao irmão, à igreja, para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, depois que aquele homem apareceu na minha frente, eu disse assim, olha, tira esse bicho aqui de mim. Ele disse, eu não posso tirar. Ele disse, eu não posso tirar. E eu me desesperei. Ele estava na minha frente, o homem. Eu disse, tira esse bicho de mim. E ele disse, eu não posso tirar. Glória a Deus. Eu não posso tirar. Aí eu falei com a voz tão triste, irmão, mas desesperado. Eu disse, pois tenta tirar isso de mim. Aí ele apareceu uma faquinha, irmão. Uma facazinha pateada deste tamanho. E ele começou a me cortar vivo na barriga. Cortando vivo o sangue, descendo a alma da gente. Tem sangue também. Cortou ali, irmão. Cortou no meio dele. Mas não chegou a cortar aquele bicho ali no meio. Mas no meio dele. E puxou assim com a ponta da faca. Puxou aquele bicho se mexendo, irmão. Feio. Parecia o peão de cobra, mas andava como um lagarto. Não tinha perna. E ali, irmão, depois dali, eu me encontrei caminhando na estrada de Pissarra. O Senhor tinha me dado o livramento naquele dia. Eu andando na estrada de Pissarra, eu vi aquele homem vindo na minha direção. Era Satanás. Eu falei o nome dele. Eu digo, eu te repreendo, Satanás. Mas eu não tinha força. Aquele homem vinha vindo na minha direção com calção jeans, todo desfiapado. Os olhos brancos, mais brancos do que essa parede da igreja. Ele vinha vindo. Parecia que tinha saído do esgoto aquele homem. Aí chegou na minha frente. Ele disse com a voz que parecia que tremeu o chão. Ele disse, tu estava preso. Ele falou, tu estava preso. Na minha cara, ele disse, tu estava preso. Com os olhos brancos, 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 brancos. Aí eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus. Não que eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu estava em pecado. Eu não tinha poder para repreender ele. Eu falei, eu digo, eu não posso repreender esse demônio. Eu estou em pecado. Irmão, se você estiver em pecado, você não tem força para repreender o mal que está lá dentro da casa. O mal que está rodeando a tua vida. Você não tem força. Assim estava eu. Eu não tinha força. Eu disse, eu não posso repreender esse demônio porque eu estou em pecado. Glória a Deus. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? O Senhor, irmão, me mostrou também muitos laços do diabo. Ele queria que eu caísse, mas o Senhor me deu livramento. Sempre me deu livramento. E eu vou contar aqui, irmão, a visão que o Senhor me deu do pastor. Eu me encontrei desviado da igreja. Eu quero que o meu irmão preste atenção. E quero que você lê a cada detalhe, cada vírgula. Você pense na tua casa. O que eu vou falar agora. Eu estava desviado da igreja. E eu quero dizer para a igreja aqui, ó. Não encubra o pecado, irmão. Não encubra o pecado. Eu encubri o pecado. Não encubra o pecado. Não encubra, não. Eu me encontrava naquela visão tremenda. Eu me encontrava desviado da igreja. Deitado numa rede. E o pastor estava trabalhando. Estava trabalhando. No sítio dele, trabalhando. Chegou três anjos, tudo de branco. E aqueles anjos, eles estavam me procurando. Aqueles três anjos estavam me procurando. E só o pastor sabia onde eu estava. E ali, irmão. De repente, lá eu vi um pastor. Eu vi um pastor vindo com aqueles três homens. Tudo de vestimenta branca, comprida. Era três rapazes. Não era senhor. Era três rapazão. Bem rumo. Com a cara bem fechada. Ele chegou. Chegou um. Ficou na minha frente. Um ficou de lado de mim. Um atrás de mim. Aí o pastor chegou para mim e disse. Só ele aí, ó. O pastor estava trabalhando. Porque ele estava com a vestimenta de trabalho. Não estava com a vestimenta de pastor com paletone. Estava com a vestimenta simples, humilde de trabalho. Ele disse. Só que ele aqui, ó. Não quer mais ir para a igreja. Não quer mais saber de nada. Está aí. Olha ele aí, ó. E ali, aquele homem. O anjo que estava na minha frente, irmão. Ele olhando para mim com a cara ruim. Eu creio, irmão. Eu creio que quando chegar lá no céu. Aquelas pessoas desviadas da igreja. Que morreu aqui na terra. Quando chegar lá no céu. O senhor vai fazer essa mesma pergunta que o anjo fez para mim, irmão. Aleluia. A mesma pergunta ele vai fazer. E ali, irmão. Eu tive essas visões, irmão. Porque eu sempre orava. Eu sempre estava orando. Embora eu tinha me afastado, eu estava orando. E não deixava de ler a Bíblia. Eu sempre gostei da Bíblia. E o anjo chegou para mim e disse. Rapaz, por que tu deixou os caminhos do Senhor? Falou assim para mim. Por que tu deixou os caminhos do Senhor? Eu falei, irmão. Eu falei, irmão. Desse jeito aqui. Eu disse. Eu deixei o caminho do Senhor por causa das pequenas coisas. Olha. Olha o que foi que eu falei para o anjo. Eu deixei o caminho do Senhor por causa das pequenas coisas. Aí o terceiro anjo disse. Não. Tu deixou o caminho do Senhor? Foi por causa do pecado. O segundo anjo falou. Ele disse. Olha. Tu deixou os caminhos do Senhor por causa do pecado. Olha. Ele só voltou a dizer assim. Tu deixou os caminhos do Senhor porque tu encobriu o pecado. Só voltou a falar isso. Pois está aí, irmão. O anjo chegou para mim e disse. Por que tu deixou os caminhos do Senhor? Aquele homem. Essa visão aqui é tremenda. Eu quero que venha uma pessoa aqui e dizia uma visão dessa. Ele disse. Por que tu deixou os caminhos do Senhor? Eu disse. Ah. Eu deixei por causa das pequenas coisas. Eu deixei. Aí o outro disse. Não. Tu não deixou por causa das pequenas coisas. Não. Tu deixou por causa do pecado. Falou com uma voz brava, irmão. Zangada. Aquele jovem. E o terceiro que trava atrás de mim. Ele disse assim. Olha, rapaz. Não vale a pena não. Não vale a pena deixar os caminhos do Senhor. Não vale a pena deixar. Viu? Não vale a pena deixar os caminhos do Senhor. Irmão, eu agradeço a oportunidade. Não aumentei nem diminuí. Foi isso aqui que o Senhor mostrou.